Hey! Bem-vindos ao meu canal, tudo bom com vocês? Pra você que é novo aqui no canal, eu me chamo Carla Bianca e hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo muito legal Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui embaixo, tá bom? E não se esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E o vídeo de hoje é Como estão os nossos atores de infância? Que eu não entendi, Carla, não entendi Sabe aqueles seriados, aqueles... é, seriado Sabe aqueles seriados que a gente assistia na TV Globinho, na Nick e tal? Esses seriados maravilhosos que hoje em dia não tem igual Hoje nós vamos saber como estão as pessoas dessas séries Por quê? Porque nós lembramos de quem? De Cody, de Zack e Cody quando eles eram pequenos, lourinhos Mas muita gente não sabe como eles estão hoje Muita gente não sabe que o Colossus é o que fez o Cody Que agora faz Jughead e Riverdale Então vamos saber como estão nossos atores de infância Aqueles atores maravilhosos Vamos saber como eles estão hoje em dia Se eles estão bonitos Se eles estão feios Se eles morreram O sangue de Jesus tem poder Se eles ainda estão vivos Então se você quiser saber É só continuar o vídeo Então vamos lá Nós vamos começar com um seriado que eu assistia muito Não sei se vocês assistiam Que se chama Lazy Town Bem-vindos ao Lazy Town Aqui você vai se divertir Como se quiser Esqueci a letra Espartacus que vai nos salvar Stephanie vem pra ficar Mico, né? Eu vou saber o mico lá Mas vamos lá Vamos saber como está Stephanie Como está o Espartacus Ai, eu estou emocionada Porque eu não sei também Eu vou descobrir junto com vocês Vamos começar com o Espartacus Que era um super-herói, né? Ele que morava naquele negócio Não sei, eu não sei como é que se chama Tipo um avião, sabe? Ele morava naquele negócio lá em cima E toda vez que tinha alguma coisa acontecendo Na cidade de Eli Ele salvava Então vamos ver como ele está hoje em dia A aparência dele Passada Eu estou passada Chocada Meu Deus Ele tem 54 anos 54 anos Ele não tem cara de 54 anos Tá? Menina Ele está a cara do Michael De Jenny Quem nunca assistiu Jenny Vou colocar uma foto do Michael Uma foto do Espartacus aqui Pra vocês verem Que por acaso não sei o nome dele na vida real Deixa eu ver o nome dele na vida real Magnus Slavink Sei lá O nome dele Ele não mudou muito Mas hoje em dia ele está É porque ele não É porque no desenho Ele sempre usava uma touca azul E um bigodinho Aí tipo na foto Ele já está sem o bigode E ele está loiro Que no caso eu acho que ele já era loiro Só que como ele usava touca Ninguém sabia, né? Mas Azul Agora vamos ver como está a Stephanie Caraca A Stephanie está Nada Nada a ver Como ela era no O nome dela de verdade é Juliana Mauriello Juliana Mauriello Ela tipo está Ela é muito diferente Tipo Eu Na minha opinião Ela é muito diferente De como ela era No seriado Como ela está agora Eu acho que tipo Ela inspirou Ela foi uma Um dos Uma das personagens Assim de quando a gente era Menor Não que eu seja adulta, né? Óbvio que não Mas quando ela era bem menor É Que ela sempre inspirou as meninas A usarem rosa Porque tudo que ela vinha Era rosa Tudo que ela tinha Era rosa Então sei lá Ela era meio que Uma coisa assim Das meninas Todas as meninas Se inspiravam nelas Todas gostavam de peruca rosa Não sei o que Ai cara Ela está muito diferente Muito diferente Ai gente Eu não sabia Estão mostrando a gente Vendo as pessoas Como elas eram Agora nós vamos Para outra série Porque a gente não vai ver Todo o elenco de Lays e tal Se a gente vai morrer aqui vendo Fora que a maioria era fantoche Né? Mas enfim Vamos agora para o nosso próximo seriado Gente Eu não sei se vocês chegaram A assistir esse seriado Esse seriado passava no SBT Chamava Arnold Não é o desenho Aquele que faz Arnold Hey Arnold 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 Não é esse É um seriado Que passava de um menino Ele era bem pequenininho Moreninho e tal Tipo era muito legal Acho muito engraçado o garoto Mas tipo Vamos ver como eles estão Hoje em dia Arnold Vamos começar com o Arnold O principal Como o Arnold Esse não é o Arnold Acho que botaram a foto errada Talvez Gente Ele está muito diferente Eu acho que a única coisa que não mudou Foi o botão que ele tem assim Né? Mas cara Ele mudou muito Estou chocada De verdade O nome dele de verdade é Gary Coleman Nossa Juro que ele está muito No Não Agora sim Eu peguei uma foto dele aqui de frente Lembra Quando ele era pequeno Lembra Dá pra ver que é ele Mas tipo Cara ele está muito velho Eu sabia que Arnold era antigo Mas tipo não Extremamente antigo Pra mim ele estava lá Agora tipo uns Quase Quase 40 Agora vamos ver como é que está O irmão dele O irmão dele O irmão dele não mudou muito Ficou mais velho Claro Mas tipo Eu acho que o que mais mudou Foi o cabelo Que agora está careca Ele usava aqueles cabelos Black power Fala Não sei Não sei né O nome dele de verdade é Todd Bridges Bridges Sei lá O pai deles O pai que não era pai de verdade Né? Que eles eram adotados Adotados Se não me engano O Corwin Menino ele morreu Menino Eu não sabia que ele tinha morrido Corwin Mas se bem que ele era bem velho Né? Se o Arnold hoje em dia já está velho E ele que já era velho Com certeza ele já morreu Né? Mas tipo Ah não sabia Por isso que a foto dele está em preto e branco Não tem foto dele agora Porque ele morreu Não sei por que que eu estou rindo Ai gente Ele morreu em 2013 Ele morreu em 2013 Na Califórnia Nossa Eu não sabia que ele tinha morrido Agora se preparem São cenas fortes Segurem seu coração Agora Apesar de eu já saber como essas pessoas estão Eu preciso Preciso compartilhar isso com vocês Zack e Cody Com certeza que Zack e Cody foi o melhor seriado Que eu já vi Um, dois Um, dois melhores seriados que eu já vi na minha vida Zack e Cody Vamos ver como estão O Zack e o Cody O Cody Zack e Cody Sempre foi gêmeos de verdade Que as vezes as pessoas fazem filmes, novelas, séries Só que tipo A mesma pessoa faz dois papéis Dos gêmeos, né? Esses não Eles realmente são gêmeos E o Cody O que faz o Cody se chama Cole Sprouse E o que fez o Zack se chama Dylan Sprouse Os... o... Hoje nós podemos diferenciar eles Porque o Cody está de cabelo preto E o Dylan continua loiro Né? O Cody pintou pra fazer Riverdale Por acaso tá lindo, gente Por isso que eu falei Cenas fortes Olha Morri Eu não entendo se vocês tiverem tido um infarto agora E o Dylan O Dylan O Dylan Agora a gente vai conseguir diferenciar Porque um está loiro e o outro está moreno Mas É assim que eles estão hoje, gente Gente, desculpa Mas eu vou ter que procurar Eu era extremamente apaixonada Por uma série chamada Isa TKM Que teve duas temporadas A primeira se chamava Isa TKM A segunda temporada se chamava Isa TK+. Gente, é impossível você ter mais uma examinidade Talvez até um pouquinho mais velho E... Nunca ter assistido Isa TKM Se você nunca fez Nasce de novo Que você viveu errado, querido Porque pra não ter assistido Isa TKM Fiquei triste Vamos saber como está a Isa O Alex Gente, eu espero que eu estou preparando psicologicamente Vamos lá Começar a ver como está a Isa hoje em dia Qual o nome verdadeiro dela E quantos anos ela tem Ai, gente, eu tô nervosa Tô nervosa Tá Vamos começar com a Isa O nome dela de verdade é Maria Gabriela de Faria Ela não mudou nada Não mudou nada, gente Tá, a mesma coisa A mesma coisa Ah, ela fez um seriado na Nickelodeon Que fez até sucesso Nos tempos Né, os tempos atrás Que se chama Eu Sou Franklin Se eu não me engano Acho que ainda passa Mas, pô, ela não mudou nada Nada, 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 nada Hoje em dia ela está com 26 anos Bem novinha, né Bem novinha Vamos saber agora como está O Alex Morri O Alex Que hoje em dia se chama Hoje em dia não Sempre chamou assim, né Reinaldo Pexavar Ele mudou muito Tipo, ele não mudou O rosto O rosto dele Tipo, é o mesmo Mas, pô, ele cortou o cabelo E tal Agora vamos ver A A que fazia a vilã Né A vilã O nome dela de verdade A que fazia a Cristina A Cristina Eu lembro que ela tinha franjinha Ela sabe fazer assim O nome dela de verdade É Milena Torres Ah, não mudou nada Continua a mesma coisa Só que ela não está de franja agora Essa é a diferença Ela tem 35 35 35 anos Caraca, tá velha, minha querida Quer dizer, 35 anos não é velha Mas, tipo assim A Isa tem 26 Então, tipo Sei lá Vamos pedir que a Isa gravou Quando ela tinha 16 anos Ela gravou quando ela tinha, o que? 25 anos mais, né? Tinha uns 26 Caraca Então ela sempre teve Rosto de novinha mesmo, né? Gente, foi esse o nosso vídeo Porque O meu telef... Meu celular vai cozar aqui Mas, então, foi esse o vídeo Nós podemos ver Como estão os nossos personagens De séries Atualmente Arnold É... Quem que eu ouvi mais Com vocês? A TKM Zack Cold É... Lazy Town Então, se você tem Uma série de antigamente Que você gostava muito Que eu posso até conhecer também Se eu não estou lembrada agora Coloca aqui embaixo Pra gente ver Como eles estão hoje em dia Pra gente saber Se eles ainda continuam atuando Se eles, sei lá Antes era atu Agora é cantor Agora é dançarino Já faleceu Se não faleceu Então, comenta aqui embaixo Pra gente saber Esbabado Pra gente saber Como eles estão hoje em dia Então, é isso Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Não se esquece de Me seguir nas redes sociais Tá bom? Um beijão Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau